Bom dia! Mais um dia aqui em Lisboa. Estamos indo tomar um brunch. 13,95. Vem isso aqui tudo, ó. Mais um café e um suco. Então a gente pegou um inteiro, um brunch inteiro, que vai dividir pra mim e pro eu. Vai quiser tirar por último. Não sei se vocês sabem, mas o El era mecânico, então ele ouviu um barulhinho aqui no Fusca e ele foi lá ver o que que era. Oi? Deu jeito lá? Cuidado. Resolveu, Brasil? Resolveu. Já te falei que eu sou preparado e moldado pra guiar. Arrasou. Na hora parou, mudou o barulho. É verdade. Agora eu vou falar como eu gosto. Estamos indo a uma das praias lá no Meco. A prima tá contando que antigamente era uma praia de nudismo. E agora não é mais. Mas de vez em quando aparece uma outra pessoa lá. Mas atualmente não há mais. E estamos indo lá conhecer a praia de Portugal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito frio gente. Não tirei o terês não. Mesmo casaco. O El tá de boas. O El já é um europeu. O El. Igual aquele que a gente come lá. Estamos aqui na pontinha do continente. No finalzinho. Vou mostrar o mapa pra vocês. Pra vocês terem uma noção de onde eu tô. Farturas. É da família dos churros. Mas o gosto lembrou... Como é que é o nome, amor? Que eu falei? Rabanada. Rabanada do Natal. Fizé. Muito bom. Uma delícia. E agora estamos indo comer caracol. Vamos ver como é que vai ser isso. Vamos ver. Olha o que a gente vai comer. Medo. É Brasil. Estamos diretamente aqui, esperando os caracóis. Vamos comer caracola e com cerveja. Como é que vai ser caracola? Com cerveja, caracola. Com cerveja, caracola. Com cerveja? Deixou. Estou feio. Vamos comer caracóis? Vamos comer caracóis. Partiu. Com conjolas. Agora dá para ver os cordinhos? Meu Deus. Está ligando. Vamos comer um caracol? Deixou. Logo no caracol. Vá. Primeiro plano. Tuila experimentada. Seu primeiro caracol. Pega o palito. Grande caracol como a esquerda. Sim. Tadinho. Tadinho. Espeta a banca, para não se ir aprimando. Aqui, gente. É isso. Vai, mano. E aqui. Puxa, puxa, puxa. Isso, vai. Fechou. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não tem. Está filmando. Está filmando. São de mel. É bom, não? É bom, mano. Bebe aí. Sônia, acompanhado. Parece que... Delicioso. Sei, com camarão mesmo. Gente, delicioso. Mas é bom. Delicioso. Super indico aí no Brasil, hein? Vamos abrir um tipo de negócio novo. Não, 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 não. Não, não, não. Já foi ver? Já não quer sair. Ah, já saiu, já saiu. E agora vira a câmera, fala da câmera, pega o suíto. Toma aí. Agora eu olhar. Toma aí. E basta você ir, você. Só saborar aí, ó. Vai. Ah, eu gostei. É, você não pode olhar. Mas é bom. É bom. É bom. Que bebeira. Olha aí. Porra aí, Deus. Você vai engana. Faz? Não tem cinco, hein? Muito bons. Muito bons. Muito bons. E agora viemos ao mercado dar uma olhadinha nos vinhos, nos preços. Estamos escolhendo aqui alguns. Viemos ao supermercado comprar uns vinhos, que o El vai embora amanhã já. Compramos. Compramos. O El tá encantado com o carrinho que anda pra um lado e pro outro. Não anda só reto. Para, amor. Você é maluco. Meia-noite pouca. Vou filmar você assim. Vamos filmar assim. Estamos indo lá na garagem, porque o mocinho arruma na mala, ele vai sair antes de mim. Ele vai sair de madrugada. Tô passando mal, gente. Ele percebeu que perdeu o óculos. Ele disse, vai lá no carro. Não, não perdi o óculos. Tá no carro. É, vamos achar. Estará no carro. O tamanho da garagem. Só nós dois. Vê se acha o óculos dele. Não é aí, não. É aqui. Tá pra ir? É pra ir mesmo. É pra ir mesmo. É aqui, ó. Que engraçado. Que bom que eu já faço frio. Deve ter cair da minha bomba. Tá feliz? Tá feliz? Muito. A ropa tá desfilando pra você. Vamos embora. Nossa última noite aqui. Meu amor vai embora cedinho, de manhã. E eu vou no final da tarde. Início da noite eu tô indo. Nós pegamos voos diferentes porque nós viemos em datas diferentes. Se você não acompanhou essa loucura, o Alfa fez uma surpresa. Apareceu que surpresa numa viagem que eu vim a trabalho. Num concurso que eu ganhei. E depois eu fiquei com a minha família e ele apareceu surpresa. Agora a gente tá tentando fazer o check-in dele ali. As malas já estão prontas ali embaixo. Tô ajeitando aqui a mochila que eu vou levar comigo. Amanhã eu ainda tenho uma tardezinha aqui, mas o Lauzinho já se despede de vocês. Cheguei depois e tô indo antes. Vim aqui passar o final de semana. E eu vou deixar a câmera aqui filmando que a gente vai se despedir da avó pelo telefone pra vocês verem, tá? Oi, vó. Oi, vó. Sim, bicho. Leva junto a sua vaga. Tô com muita vontade de ficar. Ah, mas eu tô com muita vontade de ficar também. Mas eu vou... A gente vai voltar, hein? A gente deve voltar pro próximo ano. Próximo ano? Isso. A gente deve vir com mais calma. A gente vai se programar pra poder ficar mais tempo. Ô, vó, mas ainda estamos a meia do ano. Podemos voltar no fim do ano. Não, o ano que vem. Ah, eu sei. Tô a perceber. Mas eu estou a dizer que é muito tempo. Olha, pronto. A sua está por aí. Ela vai mais tarde. Ainda falo com ela. Mas dá lá beijinhos. Tu como vai chegar primeiro? Dá lá muitos beijinhos àquela jantinha toda. Ah, pode deixar. Eu vou dar beijo em todo mundo. Eu também tô ouvindo aqui, vó. É, uma beijo. Beijo, o que é que... Ela tá aqui também, a Tutu tá aqui também. Você se lembra do passeio de hoje? Adoramos o passeio de hoje. Foi excelente. Eu comi até caracol. Comeste? Comi caracol, comi tudo. Vó, muito obrigado por ter recebido a gente aqui. Eu, particularmente, eu me senti muito amado. Amei dormir na casa da senhora. Amei vir pra cá. Amei conhecer a senhora. E pode ter certeza que a gente vai vir nos próximos anos, com certeza. Tá bem. Eu também gostei muito de conhecer a senhora. Eu também fiz muito gosto, é fácil. Então, tem que ver, né? Que saia assim tão pouco tempo. É, a gente tem que vir com mais tempo, eu também acho. Pois, olha. Então, boa viagem. E um abraço grande àquela jantinha toda. Tá ótimo, obrigado. Eu vou dar um abraço em todo mundo. Tá bem. Um beijinho grande, uma viagem. Obrigado. E pronto. E tudo bom. Tá ótimo. Um beijão. Obrigada, igualmente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado, Tô. A gente deve voltar em 2020, né? Parece o que você tá dizendo. Gostou, né? Nosso último jantar. Aqui, em Portugal. Aqui, na casa dos primos. Muito obrigada pela recepção. Obrigada, mãe. Foi visita. Obrigada pela visita. Né, amor? Vocês foram ótimos anfitriões. Eu me senti, vou falar a mesma coisa que eu falei pra avó. Eu me senti abraçado, me senti amado. Abraçar com a avó, então. Vai com Deus, tá? Manda mensagem quando chegar lá. Te amo. Amanhã a gente tá junto de novo. Depois da manhã de manhã. Eu te amo, Tão. Coração. Um beijo. Vocês viram o bilhetinho novo que eles deixaram? Deixaram o café pra mim? Vou comer um cafezinho aqui, aguardar. Bom dia! Já estou deixando tudo pronto, porque hoje é meu último dia aqui. A malinha tá pronta, a mochila tá quase pronta. Aqui é lixo que eu vou jogar fora. E o milcazinho eu vou comer agora, vou levar na mochila. E aguardar a prima chegar, que ela deu uma saída. Já acordei, já levantei. Catarina chegou, prima. E vamos de Uber ao Colombo, que é o centro comercial. Vamos ver se aparece aqui. Tá dando dois minutos que ele tá chegando. E é a primeira vez que a Catarina vai entrar de Uber. Tô estreando o Uber com ela. E tá chegando já, vamos esperar. Chegar lá eu mostro o shopping um pouquinho. Tem a Primark lá, algumas pessoas chamam o Primark também. E a gente vai mostrar lá os pretos, que falam que é bem barato. Gente, essa pata é realmente muito barata. Olha só o que faz. Dá 5 euros. E agora, gente? Temos de comer uma comida um pouco brasileira, né, prima? Aqui nesse chimarrão. Estamos no shopping ainda. Saímos do shopping. Olha quem encontramos. O Francisco tá aqui, a prima também. E vamos aqui na praça, num parque, ver o jogo do Brasil, que já começou. Francisco, quem vai ganhar o jogo hoje? O Brasil! Espera aí. O Brasil! Também acho. Vamos torcer. Olha. Estamos aqui, eu e Catarina, tentando fechar a mala agora com as compras que a gente fez na Primark. mais umas comidinhas e uns vinhos que a prima tá mandando de presente pros meus pais, pros meus tias. Mas acho que vai dar. Agora vamos... Acho que a gente vai ter que sentar na mala de novo. Deixa eu ver aqui. se mostrei a mala, hein, como é que é possível. Olha, meu Deus. Ó, tá quase... Tamo quase. Como é que é possível? Tá fechado. Tá fechado. Fechado, fechado. Vai trancar? Trancou. Pronto Pronto, tudo é ideal Muito bem Eu chamo-me Francisco e tenho que ser tênis E sou primo da Tuila Sim Fala E sou primo da Tuila Vai ensinar a fazer o que agora? Eu vou fazer Três saltos desta maneira Três saltos Desta maneira E três saltos desta maneira Caraca Ih, arrasou Arrasou Parabéns Agradece ao público Obrigada Acabamos de gravar um vídeo pra vocês Que vocês vão ver depois De vocabulário português e brasileiro Francisco está ali E eu estou aguardando o horário do meu voo Está quase na hora de eu ir para o aeroporto Eles estão me ensinando aqui a jogar, tá? Agora eu vou direto porque eu vou jogar um pouquinho Explica de novo o tronfo O tronfo Tu podes jogar um ar E ele jogar um tronfo Um ar qualquer E ela jogar um tronfo O tronfo corta Corta tudo Corta E fica para ti Não fica para... Para o tronfo Menos Se for o ar de tronfo Que é a carta que vale mais Se tu usares o ar de tronfo Não corta Não corta Não corta É você, é você É isto? Sim Sim Está aí a boca? Não, é eu Não, é que ganhou Eu enganei-me, juro Eu enganei-me, juro Eu enganei-me Não, juro Eu enganei-me Quanto é que ficou com o ar, então? Sim, eu fico Porque eu enganei-me Se eu perdi Tu bisqueias primeiro E eu bisquei primeiro Então, era tua E eu é que ficava com o ar Entendi Está certo, está certo Gente, estou indo embora Tchau, gente Tchau 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 Prima aqui dirigindo Estou me levando ao aeroporto Vocês vão sair em todos os vlogs que eu gravei Vai tudo para o canal, hein? É, cuida aí Tá? Tá, Catarina? Catarina vai sair em um sozinha Gente, já fiz check-in Meu passaporte português Que eu vou sair daqui com o passaporte português Gente, paguei 110 euros de excesso de bagagem O El deixou todos aqueles vinhos para mim E já era Agora partiu Vendo embora Chegando no Brasil Me despeço de vocês Vambora 9 horas da manhã Estou aqui em Guarulhos Em São Paulo Esperando meu voo Minha cara de cansada Depois de 10 horas De voo de Portugal Para cá, gente Muito cansada Derrotada Lá no meu canal Você já me conhece Aparece aqui assim mesmo Estou aproveitando essas 3 horas Que eu vou ter de espera Aqui pro meu voo pro Rio Para editar os vídeos Estou editando já alguns vídeos Da viagem Fiz vários Vocês terão vários vídeos Dessa viagem Espero que vocês gostem de todos E vou encerrar por aqui Obrigada por terem me acompanhado Nessa viagem Muito obrigada mesmo Não deixem de se inscrever Aqui no canal Se você não é inscrito De curtir Deixar comentários Deixar sugestões Qualquer coisa Gosto muito de ler Que vocês escrevem Obrigada E vamos Só pegar esse voo aí Pra vocês verem Como é que vai ser Cheguei Olha que vem me buscar Moza E aí Brasil Oi Oi Bem-vinda Você acha que eu não ia vim te buscar não Sei lá Tá doida E assim eu encerro esse vlog Gente A mala pesadíssima Eu paguei Excesso de bagagem lá 110 euros E em São Paulo 150 reais Sente O problema Mas foi por um bom motivo Tem muita coisa gostosa lá dentro Nem deu na mala do carro Que a gente trouxe pra comer E pra beber Coisas portuguesas Então a gente Espero que vocês tenham gostado Do vlog Um beijo Até o próximo vídeo Deixem muitos comentários E likes aqui Tchau Até a próxima viagem Tchau Tchau Tchau